Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo quero mostrar para vocês o passo a passo de como você conectar o seu pendrive na sua TV e você conseguir acessar os arquivos que contêm no seu pendrive, seja aí um áudio ou seja aí um vídeo. Então vamos lá para o procedimento de conectar o seu pendrive na sua TV. Pronto pessoal, já estou aqui com a minha Smart TV, ok? Vou plugar o meu pendrive em uma entrada USB, você vai pegar o seu pendrive e vai conectar aqui em uma entrada USB. Aqui galera, talvez não consiga focar, ok? Mas tem aqui duas entradas USB, você vai pegar o seu pendrive e vai plugar em uma delas. Olha só galera, já pluguei o meu pendrive, a porta USB. Aqui na minha TV ele já reconheceu o meu pendrive, apareceu lá em cima, é uma notificação informando que um pendrive foi conectado na TV, ok? Isso é o meu controle. E aqui galera, é o seguinte, você vai acessar aqui o local onde aparecem conexões USB, pendrive, coisa desse tipo. Na minha Smart TV funciona assim, eu clico nessa casinha aqui, ó, nesse botãozinho do meio, certo? Nessa casinha aqui, ó, eu dou um clique e aparece aqui algumas opções. Eu vou aqui, ó, na parte aqui dos três tracinhos, tem aqui algumas outras opções, vou passando aqui. E aqui galera, olha só, entradas, né? Aparece aqui as entradas USB e apareceu aqui, ó, cruze, blaze, né? Blade, coisa assim. Esse aqui é o meu pendrive. Olha só, tá direitinho, né? É aqui a imagem do pendrive, eu vou colocar nele. Pendrive, vou clicar. E olha só pessoal, o meu pendrive, ele já começa aqui, ó, a escanear e mostra todos os arquivos do meu pendrive. No caso, eu tenho somente dois vídeos no meu pendrive, que são esses dois aqui, ó. E eu vou clicar em um. Eu já tenho acesso ao meu vídeo. Aparece aqui um playzinho, né, com algumas opções aqui embaixo. Configurações, ficar tocando direto, repetir, ali pausar, continuar, enfim. Olha só. Tá aí o meu vídeo, pegando de boa. Vou voltar aqui. Então aí galera, no meu caso, eu tenho só dois vídeos aqui no pendrive. Eles já apareceram aqui, caso eu tenha música, né, algum áudio. Vai aparecer aqui também. Ou imagem. Aparece aqui e você consegue reproduzir de boa, ok? Bem simples, é só você procurar a unidade USB na sua Smart TV. Essa aqui, ó, da Samsung. Eu puxo ele pro canto, ó, até no finalzinho, onde aparece, né, o meu pendrive. E aí, é só colocar nele. E a minha TV, ela já aparece aqui os arquivos dele, né, no caso dois vídeos. Bem simples, aqui, para você conectar o seu pendrive na sua Smart TV. Basta você conectar nessa portazinha USB e você tem acesso de boa aos arquivos do seu pendrive. E é isso galera, o vídeo de hoje, se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. É novo no canal, te inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até mais.